Amami dhambantarimadidevam Muito bem, estamos aí para uma das gunas mais problemáticas do Pitta. Como se chama? Sassneha, que vai virar no sânscrito pela contração Sassneha. No geral, traduzido nos livros do Vasant Lad e companhia como pouco untuoso. Menos untuoso do que o Kappa, mais untuoso do que o Vata, no sentido de que o sá ali é traduzido como pouco, o que é o problema. Porque Pitta não é um pouco untuoso. Pitta é uma untuosidade adjunta. E como a gente não tem a cultura de jogar óleo no fogo, a não ser quando a gente está fazendo churrasco e botando a linguiça antes da picanha, a gente não tem muito a perspectiva do que significa ir maneirando, atenção, ir maneirando a gordura na brasa. Vocês já fizeram churrasco na vida de vocês? Eu já não fiz churrasco. Vocês já ficaram tendo que botar a linguiça e ver se o fogo ficava baixo, não sei o quê, entender o papel da gordura da linguiça, furar a linguiça para a linguiça pingar a gordura na brasa? Vocês nunca fizeram esse nível de churrasco? Namastê, já fez. Nem a Karine? A Karine não está presente aqui. Onde será que a Karine está? Aí, a Karine chegou. Eu fico que a Karine não saiba o que é o churrasco. Foi uma informação nova para mim. Ok. Então, como a Karine estava sendo citada, o processo de gerenciamento da gordura no fogo é a essência do Sassner. A palavra aqui, central, é gerenciamento de recursos. Ok. Esta é a parte do Pitta que diz isso tem que ser nessa quantidade, nesse tempo e também nesse gerenciamento de recursos humanos. Ok. Não é só material que tem que ser colocado. As pessoas têm que lidar, têm que ter uma relações públicas, têm que saber dar um sabonete na situação. Não é só estar certo, é saber convencer os outros que aquilo é o certo e saber fazer com que as pessoas não fiquem muito irritadas ou putas da vida contigo no meio do processo. Ok. Então, o Sassner é uma característica um pouco diplomática, mas empreendedora, produtiva e etc. Ok. Que quando funciona bem, o Pitta não é esse grande filho da puta. A sua torta e a direita. É uma pessoa que sabe falar firme quando é necessário, sabe ser mais gentil, dar um extra, fazer um afago. Ok. Seja com o cliente, seja com o empregado. É uma pessoa que tem um bom papo, sabe negociar, sabe dar um agrado de vez em quando para cativar o cliente. Ok. Sabe fazer uma promoção porque o cliente está desesperado. Sabe adiantar um dinheiro para o empregado porque teve um problema na família. é esse negócio assim, sabe? Tipo, eu te ajudo, você me ajuda. Essa é meio que a política do Sassner. A vida não pode ser muito reta. Ela tem que fazer umas coisas. Senão, a conta não fecha. A cara, tá? A Eurvelha está se divertindo com o churrasco de hoje. Fala aí, Eurvelha. O que é que passa aí? Eu tenho pessoas no meu convívio que não tem nada de Sassner. Faz muito falta para elas no atendimento ao público. E eu vivo fazendo treinamentos a respeito disso. É muito divertido ver a total ausência de Sassner para isso. Sim. Então, Sassner é meio que a palavra Sá. Sassner vai ser muitas vezes colocada como junto e Anu logo depois. Ok? Então, do ponto de vista mais rigoroso, tem uma palavra que é chamada de Sarrapana e outra que é chamada de Anupana. A gente no Ayurveda Brasileiro vai, no geral, só escutar a palavra Anupana, que é a coisa que o leite que você tem que tomar junto daquela erva, o Gui que você tem que tomar junto daquela erva eu vou traduzir isso como veículo. Mas, do ponto de vista indiano, existe o Sarrapana e o Anupana. E aqui, esse Sá é junto. Sarradeva, aquele que anda próximo, junto, colado, amigo dos deuses ou qualquer coisa que seja. Então, essa característica do Pita é uma característica não mandona, mas é uma característica gerencial. Ok? E, do ponto de vista da nossa cultura brasileira, isso vai acabar aparecendo muito no comércio e na política. Ok? Fazer um jogo, fazer um arranjo, dar um jeito, são palavras que o Sassner aí vai falar, cara, às vezes você não tem gui para jogar ali na fogueira, você joga ali óleo de coco, fazer o quê? Entendeu? Você dá um jeito da conta fechar. E essa característica não é uma característica focada em fazer uma diminuição da fricção. É uma característica focada em aumentar a combustão. Ok? A ontuosidade no Pita, ela tem uma função totalmente diferente na do capa. Enquanto o capa, você está pegando aquilo para dar um lustro no móvel, no Pita, essa mesma gordura é para se tornar uma chama estável na queima. Se você não coloca linguiça na sua brasa, a brasa não fica com uma temperatura uniforme e estável. Ok? Ou a madeira, ela não queima de uma forma uniforme e ultra quente. Quem faz isso é o óleo dentro da lenha. Então, para o pessoal que queima lenha no sentido de lareira e tal, sabe que tem algumas madeiras que são resinosas e elas são ótimas madeiras para fazer fogueira ou a chaminé. Por quê? Porque você coloca ali e ela não apaga. Ela fica queimando, 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 queimando. E quem é que faz esse nó de pinho? Esse daí mesmo. Quem é que faz essa maravilha se chama óleo? Às vezes você vendo ela queimando, você vê até um negocinho borbulhando, saindo pelo nó, que é o óleo da madeira. Ok? Então, a madeira é um óleo sasnerra e o coco, castanha, outro tipo de óleo? Não. O óleo que você coloca em cima da madeira para ela queimar ou uma madeira que já é essas madeiras untosas é o sasnerra da fogueira. E as castanhas? Ok? As castanhas que você coloca na comida ou a castanha que você faz o quê? Comida, não tem óleo na castanha. Então, esse tipo de óleo que você está colocando na comida, que é castanha, etc., é esnigda. O óleo do sasnerra é o óleo que você coloca na panela, ou seja, aquece o óleo e esse óleo ele foi aquecido, ele foi aberto, ele se torna muito mais fácil de ser digerido e ali você cozinha o feijão ou cozinha qualquer outra coisa. É um óleo quente, então, é um óleo amassado, é um óleo aquecido, alongado, é um óleo já pronto para trabalhar outros alimentos. Ok? Então, por exemplo, a nossa cultura italiana, mediterrânea, etc., que coloca o óleo em cima da comida, isso tecnicamente é um sasnerra de qualidade mais difícil de digerir. Ok? Se a pessoa for um lenhador, etc., beleza, mas a cultura indiana, ela não te dá óleo, a não ser que seja um pouco de guio, etc., para você botar em cima da comida e se usar pimenta junto, se usar lecrim, todas aquelas ervas mediterrâneas que tem ali. Ok? Então, o sasnerra, ele é operacional e ele envolve a quantidade, gente, a quantidade e o tempo é gerenciamento de recursos do sasnerra. Ok? É quando e qual quantidade tem que entrar na fogueira para a fogueira ficar estável. E o objetivo do sasnerra não é exatamente aumentar a fogueira. Quem vai aumentar a fogueira é o tix, na ux, na outras coisas. O sasnerra é estabilizar a fogueira. Aí, a pergunta da Karine é, mas, namastê, eu aprendi com o meu professor de sãs, que é a minha professora, que o primeiro das gunas é mais importante de todas. Será? Do ponto de vista de um professor de sânscrito, ele vai defender isso sem nenhuma evidência clínica. Do ponto de vista do vata, você dizer que o uruksha é um dos atributos mais importantes, vai lá. Do ponto de vista do kapa, você dizer que o snigda é um dos atributos mais importantes, vai lá, mas do pita, você vai catar coquinho. Não enche o saco. O atributo mais importante do pita, claramente, ou é o uruksha ou o tiksha e acabou, não tem discussão, essas negras estão longe de ser a principal manifestação característica do estereótipo do pita. Aparece nessa ordem. E aparece nessa ordem. Então, assim, o quanto que, ai, não, porque esse, aí a galera começa a criar um monte de teoria que o primeiro, por exemplo, passando lá, fala que o primeiro atributo a desequilibrar é esse, aí depois vem esse, depois vem esse, Sabe aqueles jogos de paleta, de avarinha, que você mexe uma avarinha e não pode mexer a outra, etc, 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 tem hora que você fala assim, tá, sai da filosofia e mostra algum caso clínico onde esse teu pensamento foi aplicado e foi relevante. O cara não tem, entendeu? Porque teoria, gente, a gente pode fazer o que você quiser, tem que fazer teoria muito fácil. agora corroborar ela com alguma substancialidade, sair da área da filosofia e ir para uma área clínica é um desafio, nem tudo dá certo, entendeu? E não estou falando que o Namastei imune é isso não, mas o processo de fazer teoria pode ser bonito, pode ser elegante, pode ser charmoso, mas isso serve para a matemática. Para a medicina tem que funcionar. Se aquela teoria foi elegante, bonita, charmosa, etc., e você no final não consegue transformar aquilo em uma aplicação clínica, você está fazendo o Ikebana de teoria, sabe? Tipo, aquilo dali é bonito, mas não dá para plantar. Aquilo dali é um arranjo, ok? Bom, o que é o mais importante do Upita é o Tikshna-ushna, ok? São as características marcantes, predominantes, centrais do Pita, ok? Então, no Vata, o que é predominante? O Ruksha, com certeza, é predominante, gente. Falar de Vata sem Ruksha é difícil, ok? E Tchala, no sentido que a gente definiu no outro bloco como sendo um ativador, também é fundamental, ok? Agora, no caso do Pita, as características relevantes são Tikshna-ushna, ou Uschna e Tikshna, né? Mas no Shloka vai aparecer a Tikshna e Uschna. Quando a gente vai estudando os processos de contração gramatical no... A gente vê que às vezes a pessoa faz aquela ordem para caber na métrica. Não é uma coisa assim, tão só teórica. Tem a poética ali que fala, é, deixa eu dar uma roubadinha aqui. Ninguém vai morrer por conta disso, ok? E no caso do Kappa, Snig, da Iguro, são características fundamentais, ok? Então, isso cria problemas do tipo álcool que você joga, no caso brasileiro da gente, alguém já viu Akeny, Deus me livre de acender a churrasqueira que você põe o escarvão para boiar no álcool, aí você joga assim, buf, o negócio explode. isso também é de alguma forma sasnerra. Mas é um sasnerra de uma qualidade mais akássica, a gordura é muito mais estável, ok? Aquele álcool vai queimar rapidinho e depois, talvez aquele carvão não tenha se ignizado, no sentido de virar a brasa que é o que interessa do carvão, ok? Sobre a introdução filosófica sobre o conceito, tá? Então, do ponto de vista da saúde, essa guna, ela estabiliza o processo de eschevo. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Até aí. Um namo bhagavate vasudevaya dhamvantaraya amrita kalashah asthaya sarvamaya vinashanaya e até a próxima. tchau. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.